Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. O amendoim, nossa senhora, outro dia no MyFuck, né, eu chamei a atenção dele. Ele trouxe um especial de Natal, ele lambeu o pé de uma menina lá e postou aí. Falei, meu, apaga, isso aí não é bom pra imagem do palhaço, né? O palhaço mesmo... Eu sou danadão. Mesmo um palhaço danado pro adulto, né? Ficou aquele estigma de palhaço assassino, né, tarado, né? Eu pedi pra ele apagar. Só uma coisa pra não perder a toada dessa viagem pra Goiás, né? Que aconteceu, assim, duas coisas, assim... Meu, é um cara, né? Um cara que... Um MC de lá, né? Porque MC prolifera, né? No Brasil inteiro, né? O Lorde, por exemplo, gosta muito dos MCs. Do funk, ele gosta dele. Ah, mas eu também não gosto. Não, mas ele gosta. Não, eu gosto. Não, eu não gosto. Eu não gosto. Eu aprendi a gostar. Hoje ele gosta. Eu aprendi a gostar. Olha, uma vez, lá no início do funk... Mas tu sabe por que ele aprendeu a gostar? Por quê? Ah, não, porque foi ameaçado, lógico. Eu também aprendi a amar o funk por causa disso. Uma vez, tu fala de um funkeiro que morreu, é... É a cultura. Eu já fiquei um mês de sendo escoltado da rádio, um mês e três dias, porque eu falei de um funkeiro. Não vou falar o porquê, mas assim, mas... Porque ia me bater, me matar, comer um soco no peito. É, bicho, isso aí você tá se envolvendo com coisa pesada, viu? Não, mas eu gosto. Ah, sim, não, se você tem intenção de... Ele ouviu no carro, pô. Que bom. De aventuras, né, aí tudo bem, mas eu não ouço no carro, eu não gosto da música. Eu acho uma... Eu passei a consumir até no carro. Eu ponho lá, dou um play, gosto, hoje eu reconheço. Mas tem um funkeiro, o MC Danoninho. Ah, então, esse foi em Goiás, o MC Danone, né? É um cara desconhecido, mas que o pai tem dinheiro. Aí ele foi no show. E o show, teve um que foi muito bom, lotou, e o outro foi um fracasso, né? Eu falei, nossa, Mendoim, caralho, meu, né? Daí a gente dividiu o dinheiro, eu falei, que bosta. Aí passou um dia, né? Eu falei, porra, vambora. Aí chegou esse MC aí, que é da cidade lá. MC Danone. Pô, eu queria gravar um clipe com vocês, tal. Aí eu falei, ah, mano, é tal o valor, né? Tipo, mas é só pra aparecer e tal. Aí eu falei, ah, três mil. Três mil reais. Daí mil e quinhentos, mil e quinhentos pra amendoim. Ele pagou, velho. Ele falou, não, paga. Daí a gente foi pra um terreno baldio, e a música dele falava de iogurte, essas coisas. Mas com tom sexual e tal. E a nossa missão era só ficar lá, tipo, fazendo os movimentos e lambendo a tampa de Danone. E a gente fez isso aí, ganhamos um mil e quinhentos reais, melhor do que foi o show. E eu tô avisando isso aqui, porque é meramente um trabalho. Porque daqui a pouco ele solta esse trabalho no ar, aí as pessoas vão criticar a gente, tal. E saber que foi remunerado. Então quando sai o clipe dele e se danone, a gente foi pago por isso. Bem pagos, na minha opinião. O trabalho artístico. Foi nem 20 minutos de gravação e deu tudo certo. Um pau e meio, cada um em 20 minutos. É, um pau e meio. Porra, tá ganhando melhor que os médicos, hein? É. Ah, não, mas a gente consegue entregar um negócio bom, né? Artisticamente a gente deu a alma ali, deu a vida. Lambeu uma tampinha como ninguém, né? Lambeu, comeu, Danone. Nossa Senhora. E outro show que a gente fez, né? Esse foi em Sorocaba. Porque assim, eu vou falar um negócio aqui. Esse Brasil vai saber. Existem mulheres que têm muito tesão em gordo. Verdade. A mulher manda coisa. Ai, você é um tesão. Eu gosto de você. Você não é casado, pô. É, manda foto sem camisa. Quem mulher que quer ver um gordo sem camisa? Umas tetas caídas. Um banho gigante. Mas tem mulher que acha isso incrível. E uma mulher mandou pro amendoim, uma velha, mandou pra ele. Ai, deixa eu ir no hotel aí com você. Daí ele me mostrou. Só que ele me mostrou. Foi depois do show. Foi umas 11 horas. Ela falou, nossa amendoim. Aí ela falou, nossa, ela vai me dar um iPhone, né? Eu falei, caralho, bicho. Um iPhone 11 ou 12. Alguma coisa. Ah, a mulher falou. Não, eu quero te dar de presente. Mas, na verdade, eu te dar de presente era pra ficar com ele lá no quadro. Porque ela tinha tesão em homem, gordo e palhaça. Que mulher louca. Caralho. Tipo, homem, gordo e palhaça. Ela descabelou palhaça. Aí ela... Aí foi, mano. E deu o iPhone pra ele? Tenho. Mas isso não é uma espécie de prostituição? Ela dá um... Sim, mas eu já me prostitui uma vez, mas foi por um PlayStation 2. Mas tu, peraí, tu me contou essa história do jeito diferente. Sim. Tu falou que não aceitou, porra. Não, eu deixei nas entrelinhas. Assim, que, né? Tipo assim, na época era tipo... É 1.700 dólares. Trabalhando em rádio. Você já trabalhou em rádio. Você sabe como é. Mas você se prostituiu como? O que que você deu de você pra receber? Ah, foi um tigre, né? Leão. Fui lá e acabei com ela no bom sentido, né? E pro falar nisso... Uma madrugada daquelas muito louca, assim. Ave Maria, meu. Comprou um Tadalafila? Comprou um... Não, na época eu não tinha. Eu era jovem, né? Os oito anos. É um remedinho pra vigor sexual. E pro falar nisso, eu tô comendo agora a Carolina agora. É mesmo? Tô comendo a Carolina agora. Entendeu? Tô comendo a Carolina. Vale até aumentar a diabetes pra não perder a piada. Esse amendoim é um maluco. Cara, e aí? Mas peraí. Tem diabetes? Esse bagulho do iPhone é sério mesmo? Sério? Tá aqui, ó. Não, tá. O iPhone tá aí. Mas é que você... A véia? Eu não vejo. Não, tá. Mas a véia... A véia fez a noite da véia. Deu o telefone pra ele. Mas, cara, tem... Você deve ter esses fãs que te oferecem umas coisas, né? É. Mas o Fluxo é consolidado. Não é igual a gente. Que o cara... O cara vem dar um PlayStation 5. Ô, meu... Vamos ali... Ah, pra nós é difícil, Igor. É complicado. Se o cara oferece um PlayStation 5, um Xbox Series X... Mas a menina não ia... Eu meto e lhe é pica. Então, pra gente... Pra gente é um pouco mais difícil. Não, mas era a mulher ou o homem que te deu isso? Era uma mulher. Era uma mulher. E quantos anos? 61. E quantos quilogramas? Não, era bonitona. Era uma senhora bonita. Não, tinha um... É assim. Era um corpo normal. Mas sabe aquela mulher do pica-pau que vai levantando a cortina? Aí quando revela... Mas com o nariz... Com a bruxa do mar do Popeye. A bruxa do mar do Popeye. Mas é bicho, iPhone. Ano passado foi em setembro. Quantos minutos você ficou com ela? Ah, eu consigo 40 minutos dentro. Sem tirar. É isso aí. Ele falou, meu, voltando o show em Jundiaí. Tem um show, Danilo... A gente tem um show que é em dupla. Que é um show que tem um telão. A gente troca ofensa. Aí tem tudo. É um show um pouquinho diferente. A Mendoim foi pra fazer o show também. Esse teatro lotado. Mil pessoas e tal. Aí na volta, todo mundo quieto voltando. E uma... Como que é o nome daquelas mulheres que querem adivinhar que você vai morrer mesmo? Eu tomei remédio, tô esquecendo tudo. A Vidente. A Vidente tinha falado que o Danilo ia bater o carro e ia morrer alguém com ele. E a gente voltando na mão de Jundiaí. E ele errou ainda uma entrada. Quase entrou na contramão. Falei, caralho, a mulher tem razão. Já quase morreu aqui. Daí o Amendoim passou. Um susto. E foi realmente isso. Um susto. Aí aquele silêncio. Ninguém queria falar com ninguém. Já desde as três da tarde no teatro. Que é um show meio complicado em passar som. Ou tem uma banda. Aí o Amendoim solta. Olha. Cara. Eu consigo ficar até 40 minutos dentro de vocês. Do nada. E daí ele falou. Não, é só colocar uma música romântica. Air Supply. Michael Bolton. Sabe aquelas velas eletrônicas? Aquelas velas eletrônicas. Pelo menos não cai na hora do abatimento. Você tá lá. Faz um movimento pra ele ver. Aí, ó. 40 minutos. Só nessa velocidade. E com músicas, tipo assim. Músicas lentas. Se você pôr uma música de funk, a gente não dá. A bombada já... Danada. Vai, bunda. Danada. Vai. Descabela. Descabela no palhaço. Olha lá. Olha lá.